Começando aqui com a contribuição dos meios. Os microempreendedores individuais, é o seu caso? Bom, já saiba que vai ficar mais pesado no seu bolso a partir de fevereiro. Esse aumento da contribuição é um reflexo do reajuste do salário mínimo que aconteceu também nesse início de ano. No Paraná, temos quase um milhão de pessoas que deixaram a informalidade, hoje são microempreendedores individuais e vão ser então atingidas por esse aumento. Mais esse peso no seu bolso, né? Veja. Os salgados e doces são a fonte de renda da Juliane, que garante o sustento da família como doceira desde 2013. Por muito tempo ela trabalhou na informalidade, mas em 2019 decidiu se tornar microempreendedora individual. A profissionalização e as garantias que teria como MEI foram determinantes para a mudança. Tomei gosto pelos doces, pelos salgados e decidi virar MEI. E daí os benefícios que ele traz também é muito bom, né? Garantiu um futuro melhor. Dados do Sebrae apontam que no Paraná há mais de 2 milhões e 60 mil empresas, das quais 916 mil são micro e pequenas empresas e 935 mil são microempreendedores individuais. Números que colocam o Estado como quarto do país em quantidade de MEIs. Atrás somente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para ser MEI é preciso ter faturamento anual de 81 mil reais e ter apenas um funcionário. O contribuinte vai então pagar um valor mensal referente a impostos como o ICMS e o ISS, além de ter que pagar um valor de contribuição previdenciária. E é justamente essa arrecadação do Simples Nacional que vai subir a partir de fevereiro. Isso porque a contribuição equivale a 5% do valor do salário mínimo, que foi reajustado para 1.320 reais. Com isso, o MEI passará a pagar um valor mensal de 66 reais. Já para os caminhoneiros, que pagam 12%, o valor vai passar a ser de 158 reais e 40 centavos. Sempre deixar lá um lembretinho que todo dia 20 de cada mês tem que pagar o boleto, porque o não pagamento dele vai infelizmente fazer com que ele perca todos esses benefícios que a categoria de MEI traz. Pode surgir ainda uma dívida maior e isso entre como dívida ativa, prejudicando em alguns casos até o seu próprio CPF. E também, em alguns casos mais críticos, o próprio governo pode simplesmente baixar aquele CNPJ, cancelar a empresa e daí a dificuldade é maior. O MEI abrange mais de 450 atividades nas áreas de prestação de serviço, comércio e indústria. E a formalização, além de importante para o país, também traz muitos benefícios para os microempreendedores. Com o MEI, além de você ter lá os seus direitos previdenciários adquiridos, que quando você está na informalidade você não tem, você passa a ter acesso ao mercado, ou seja, você consegue emitir uma nota fiscal para o seu cliente, o que traz credibilidade. Você consegue ter acesso a crédito e financiamento com taxas especiais junto a redes bancárias, instituições financeiras. Além disso, você consegue também ter um poder de negociação melhor com os seus fornecedores. Alcançar cada vez mais clientes, a gente espera crescer, ser reconhecido cada vez mais e se tornar uma mega empresa.